Apenas o meu nome, não me perdoa o tempo E não deixe ninguém atrasar O meu Deus é o chefe Não gosto de me interna e mexer Não deixe minha casa, eu estou com o que Especialmente o seu topica Mas eu não falo assim, eu não tomei E não deixe a vontade, eu não entendo Toqueia de escala Não deixe a cabeça, eu não sei eu Quemos desconfiar os mais de mim que estão. Quemos desconfiar os mais de mim que estão. Não esquece os rejeitos, a dor nada vai do tempo Uma vez recobrida, a dor de fogo é o tempo Quando eu recebi uma casa, com medo de sentir Não faz a vida imensa Tenta e três, o próprio pensamento Cê tá pra ligar mais de ouro, parece muito Deixando a vida, tudo me tento Pra criar escala na missão, nesse caso é tão sério Cê tá pra ligar mais de ouro, parece muito Cê tá pra ligar mais de ouro, parece muito Cê tá pra ligar mais de ouro, parece muito Cê tá pra ligar mais de ouro, parece muito Não é só você cê tá ligar mais de ouro, parece muito Amém. É o seguinte. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Queria falar também, Zé Ricardo? Eu falo Vichinho. 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 Nós só queremos fazer. Vamos voltar! Nós só queremos ser atiridos. Vamos ser atiridos. E eu vou voltar a fazer aqui, irmão. Desde o ponto de lendo, ele não vai não perder. Assim, ó. Nós, irmãos, que lendo a mão de frente, para o trabalho de chave, nós vamos alcançar. Eu sei bem que a família é uma grande paz e não vai perder o seu tempo. O arco-lando, o atalão vem pra ele. E nós gloriais, a irmã vem se senta. É que sentamos, a mim de sala, nossa vitória é a sua vida, a sua vida é a sua vida. Eu acho que a sua vida é a sua vida, E tem que ter porra da minha sem desejo, meu chutei cheio, acertei cheio, e o nosso champion final é sair no mais do seu tempo e graças. Vamos utilizar um reto Desenvolvamos conversas Conversas com o meu cliente Não aprende a pensar em que sou Vamos acreditar Cê dá um líder e cê dá um novo gorro Alô, alô, alô Com a perda de Deus Se for desolida pra desilusão Vai no surdura Espírito ao alcançar suas preces Dependendo as rotativas Como férias E traz como todo modelo Abra com os braços Consideres Por isso sinto o cabelo Vai no surdura Se apoiar Se você quiser Vai no sul Vai no sul E aí Deixa pra poder Espírito ao alcançar suas preces Espírito ao alcançar suas preces Espírito ao alcançar sua preces Acai 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 A CIDADE NO BRASIL